Então rebola vai Mulher, eu te confesso que me impressionei Desci teu jeito quando vi parei Embriagado nesse teu perfume Pois é, agora chega mais pra cá, pensei Vou te agarrar do jeito que bem sei Ex-namorada fica com ciúme Se liga na ideia boa que eu tive aqui Vamos dar rolezinho pra se divertir Depois um motelzinho, te faço pirar Tô doido pra fazer loucura até amanhecer 24 horas sentindo prazer Então deixa comigo, deixa acontecer Vem, que eu tô tranquilão Já tô ligadão É gostosa demais Vem, perde tempo não Se o clima tá bom Se entrega bem mais Vem, que eu tô tranquilão Já tô ligadão É gostosa demais Vem, perde tempo não Se o clima tá bom Se entrega bem mais Então rebola vai Então rebola vai, rebola vai, rebola vai, vai, vai Então rebola vai, rebola vai, então rebola vai, rebola vai Então rebola vai, rebola vai, rebola vai, vai, vai Esse teu fogo que fascina quer me bagunçar Esse teu jeito de menina me faz delirar Tem um swing diferente, sabe maltratar E sabe maltratar, e vem me maltratar Então rebola vai, com o dedinho na boca Então rebola vai, eu vou tirando sua roupa Então rebola vai, rebola vai, rebola vai, vai, vai Então rebola vai, com o dedinho na boca Então rebola vai, eu vou tirando sua roupa Então rebola vai, rebola vai, rebola vai, vai Vem, que eu tô tranquilão, já tô ligadão É gostosa demais Vem, que eu tô tranquilão, já tô ligadão É gostosa demais Vem, perde tempo não Se o clima tá bom, se entrega bem mais Então rebola vai, rebola vai, rebola vai, então rebola vai Ebola vai, ebola vai, vai, vai